E aí galera, beleza? Uma história muito doida de contar pra vocês aí Bom galera, o negócio é o seguinte Eu tava mexendo no Facebook A estrutura artificial, os pílios de trombos Ou as barrières de proteção Porque, em fato, o que você pode imaginar É que sob a surpresa, é a mesma coisa Tem um pílios que vai até o fundo E, todo ao longo do pílios, Tem um pequeno coquillado que vem se acumular Então, depois de um pequeno coquillado, Tem um pequeno coquillado que vem se alimentar Então, se tem um pequeno coquillado, Tem um pequeno coquillado que vem se alimentar E esses pequenos coquillados são a nourritura das minhas ouviuantes Então, não só eles, eles têm um pouco Voluntar ao longo da estrutura Mas em mais é preciso refugiar Para evitar de lutar Fazer uma avançada por que o corrente Então, ele é marrom E, assim, ele é. Ele é morrela? Tire, sério! Não se deixa ele! Não se testa ele! Não se deixa ele lá-BA! Vamos! Esse poisson é tão puissante Quase o bateu para a estrutura E essa é a melhor, o poisson, Marc! Marc a du mal a guarda o bateu no pílios Aí veio a mensagem de um cara aí Essa mensagem aí, veja Aí eu falei, porra, mas O cara é meu amigo Diz que conhece, meu amigo Vamos dar uma força pra ele Vamos lá E Arrastei ele aqui pra casa Pra tomar um serviço pra ele Dar pouso pra ele aí Vai ficar uns três meses por aí Isso aí é pra calar a boca De muita gente que fala bobagem Que acha que a gente é egoísta Que Só pensa em prejudicar os outros Que a gente não ajuda Ninguém E Ele tá pegando um ando aí A gente orientou ele tudinho Como é que vai pra pegar Ele tava uns Uns 200 quilômetros daqui, acho, lá perto de Zurich Na outra Um outro cantão lá Um lugar chamado Zug 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 E ele A gente orientou ele pegar a passagem De ônibus Imprimir o bilhete, tudo E mandou ele vir aqui pra Lausanne Que aqui é mais fácil pra ele arrumar o serviço Detalhe Ele tem passaporte europeu Esse é o grande detalhe O gibizinho vermelho Então Pra ele ficar Metade do caminho já tá andado Aí ele veio de lá Chegou agora ali na estação E pegou o ônibus Vai parar aqui em casa Vai passar um dia Eu vim buscar ele aqui no ponte ônibus O nome dele é Rafael Ele é lá de Petrópolis, Rio de Janeiro Vamos dar uma força pro companheiro aí E você A vida toda, gente Toda a vida que eu pensei Tudo, inclusive nos vídeos Nas coisas Foi pra ajudar os outros Beleza? Vou grupar o vídeo aí Vou emendar A hora que eu receber ele aqui A gente vai fazer uma Uma abertura aí E vou mostrar pra vocês Beleza? Daqui a pouco ele deve estar chegando Ali no ponte ônibus Estamos se orientando aí Pela internet Ele deve estar chegando aí Olha galera Esse carro aqui Que eu tô namorando É um Alfa Romeo Juliette Dessa cor ainda Não vai demorar muito Logo logo que vocês vão ver o embarcado aí Tem uns par deles aí Mas Por enquanto estamos se ajeitando aí Beleza? Vamos conhecer o Rafael? Vamos fazer ele falar aqui no vídeo aqui E dar o testemunho dele pra ver E assim Sempre foi assim, gente Eu sempre fui humilde Sempre procurei ajudar todo mundo Nos meus vídeos Explicando as dificuldades de ser caminhoneiro Embora agora no momento A gente tá parado Igual tipo Que nem o Marcão O Teneré lá ficou Acho que dois anos Fazendo um tour pelo mundo Passeando É um tempo Você tem que dar um tempo Viver um pouco Se estabelecer Pra depois você começar a trabalhar de volta Enquanto isso A gente vai ajudando os outros De uma forma ou de outra Da mesma forma que eu tô ajudando ele O Rafael Ajuda qualquer pessoa que estiver aqui Sempre Como eu ajudei nos vídeos Ajudei nas estradas Sempre vou ajudar os outros Bora lá Vamos esperar ele aí Vamos fazer um esqueminha aí Ó o cara lá Já vai começar entrando aí Vai lá Passa lá pra frente Olha lá Com a mochila Nunca vi o cara na minha vida Nem conheço Não faço nem ideia De onde ele vem Só virtualmente Pô pensei que você era magrinho Você é gordo Cara Olha aí Grande Rafael Dá um alô aí pra galera Vai pro YouTube Foi aí pra todo mundo Como é que foi a viagem Foi tranquila Tá calor aí Rafael Tá um calor danado Depois nós vamos fazer um outro vídeo Eu não sabia que essa coisa era tão quente Beleza Tamo aí chegando Daqui a pouquinho nós voltamos aí E aí galera Aí ó Tá aí o homem O Rafael aí Já demos um café pra ele aí Tá tomando Uma geladinha aí ó Tá cheio aqui ó Rafael Pô você deixou a latinha cheirinha Isso aí que eu vou tomar Pra você ver Tomando Tomando uma budiais aí Pra vocês não me chamarem de Faustão Eu vou deixar que ele fale aí Falinho Um som bom alto Me conta como eu cansei O que você tá fazendo aqui O que você veio parar aqui em casa De que forma O que que você achou Como você me encontrou Quantos anos você me conhece Acho que faz o que Uns 20 minutos Então Conta aí Fala aí Rafael lá de Petrópolis Rio de Janeiro Eu sou o Rafael lá de Petrópolis Rio de Janeiro Moro Já há muito tempo Que eu moro na Europa Morei em Roma Na Itália E agora Recentemente Fiquei dois anos Morando em Londres E sou recém-chegado Aqui na Suíça E Conheci o Jair Já conhecia Do canal do Youtube Que eu assisti Virtualmente É Virtualmente Virtualmente E sempre gostei muito Dos vídeos Os vídeos sempre Muito descontraídos Com muito humor Muita coisa interessante Pra ver Assim Gostei da Suíça Achei um lugar bacana Através dos vídeos Do Jair Achei muito interessante Vim Vim de férias Pra Suíça Porque eu trabalho Você tava lá em Londres Sim Aí você veio aqui Pra Suíça Não especificamente Aqui em Los Angeles Você tava lá Pair de Zurich É Eu tava lá Pra aquele lado de Zurich Vai me contar No interiorzão de Zurich Um hotel lá E Você veio a passeio A princípio Sim A princípio Vim a passeio E Conheci lá O lago de Zurich A cidade Um pouco da cidade Gostei Certos Locais bons Outros Mais ou menos E Fiquei num hotel Muito bom Na região de Zurich Ali Um interiorzão Uma área De Esfície primitiva Pra em Zurich Esfície primitiva E aí Nas minhas voltas E tudo Acabei Acabei entrando em contato Com O Jair Mas como que foi? É Eu Que jeito que você foi entrar em contato Como é que não me conta Rapaz É Eu ficava assistindo os vídeos e tal Mas você me achou no Facebook É Aí Sem querer assim Eu falei Ah O Jair tem página no Facebook também Eu vou tentar Vou tentar entrar em contato com ele Porque né Pode ser Pode ser interessante Pode ser uma Pode me dar uma luz aqui Na minha viagem Passei aqui e tal E Porque eu estou aqui na Suíça Mas estou meio perdido ainda Então Acabei entrando em contato com o Jair Ele Eu sei que ele recebe muitas mensagens Muitas pessoas Aí ele acabou respondendo Foi muito legal Fiquei surpreso Inclusive E foi bacana Está aqui em casa Vai ficar por aqui Que nem eu falei para vocês A gente vai receber ele aí Vai dar um Já achamos um lugar para ele posar aí Para ele ficar Vai ficar na casa de um amigo meu aqui E logo logo Estão me encaminhando dele para um trabalho aí Como eu falei Ele tem passaporte europeu Já fica um pouco mais fácil Mas aí já é viajado Já teve em Londres Itália Tudo Está trilhando por aí Ele estava em Londres Como ele mesmo falou E resolveu Pegou umas férias Resolviu vir para a Suíça Acompanhava meus vídeos Pelo fato de eu estar Fazendo vídeo aqui na Suíça Não especificamente por causa de caminhão Mas ele começou a ver Ver a interação minha na Suíça E veio de férias para cá Com um amigo dele Que tem um amigo aqui Em Zurique Fala Vai lá Fala com o meu amigo lá No ADC Ele arruma alguma coisa melhor Para você lá E tal Bem no fim O cara Também não estava muito Bem estruturado Começou meio que Coisa e tal E tal E deixou ele meio No vão Daí ele já estava meio que Para voltar para Londres É isso né Rafa Isso aí Aí Ele pegou E me mandou uma mensagem No Facebook Que é essa mensagem Que vocês viram No começo do vídeo E aí resolvi conversar com ele Batei papo Coisa e tal E abriu E deu uma orientação Para ele aí De como chegar para cá É um cara bastante esperto Já se virou Pegou passagem de trem lá A gente deu Umas dicas Ajudando para ele Veio parar aqui em Los Angeles Está aqui em casa Já tomou um cafezão Tomou uma cerveja né Está muito calor Hoje Hoje que dia que é Hoje dia 21 27 27 de junho de 2016 Tem que registrar o horário Porque são Agora já Como a gente tem 4 horas 5 horas mais no Brasil Porque o Brasil Já são 4 horas aqui Da tarde Muito calor Época de verão Aqui agora é férias Agosto É como se fosse dezembro No Brasil Janeiro E está aí Vocês veem que Sempre é bom ajudar os outros A gente Deus nos dá a oportunidade De Tão grande Ele é tão bom Que ele dá a oportunidade De a gente Plantar Alguma coisa E colher justamente O que você perguntou Sim Com certeza Então com certeza Alguma coisa de bom você fez E hoje você está colhendo Às vezes Você não Nesse No momento Que você fez Você não entendia O porquê E às vezes Hoje está sendo a recompensa Como A gente Sempre fazendo o bem Ajudando um ao outro Pode estar aí Dá um exemplo aí Faz Que praticamente Meia hora Que eu conheço ele Nunca vi na minha vida Conhecia virtualmente Simplesmente pelo Facebook Mensagem Já é meu amigo Considero isso Porque a partir De que entrou Naquela porta Da minha casa Considero meu amigo Então não entra Qualquer tranqueira Aqui dentro Então Considero meu amigo E a gente vai Estar Trechando aí Um novo Laço de amizade Vai estar por aqui Em Lusânia A gente já vai encaixar ele Em alguma coisa aí E logo logo Ele vai estar trabalhando aí A gente vai gravar A vida de novo Mostrando a evolução Do Rafael aí Peguei um pupilo Para criar Gente boa Aí ó Batalhador Correu atrás Vai atrás dos sonhos Não fica pensando Será que dá Será que não dá E claro que ele tem Todo um Não para Além de ter coragem Tem suporte dele Tem Fala inglês Também E já Tem umas experiências Na Europa Aí já Ficou em Londres Na Itália Conhece bastante lugar Então É um Às vezes A pessoa pensa Nossa mas é tão fácil Assim já Não é tão fácil Né Rafael Não Não Realmente não Se jogar De um país Para o outro E achar que Amanhã você está Trabalhando Ganhando dinheiro O que você me diz disso Me fala O cara que está lá no Brasil Esse cara está lá O que você concilia Que esse povo Eu quero ir lá para a Inglaterra Eu quero ir lá para Londres Eu quero morar lá O cara está lá no Brasil Ele vendeu lá Um terreno Um caminhão Juntou lá Cem mil reais E não sabe falar inglês Mas ele tem cem mil reais Ele pega Tira o passaporte brasileiro E vai lá para Londres O que que me diz Me explica Você melhor Como é que funciona isso Ora Você tem um pouco de estrada Mas principalmente Adquirir informação primeiro Bastante informação Tem bastante informação falsa E tem informação boa É sim É isso que é o problema Tem que Tem que Sempre saber escolher Saber filtrar as informações Que você ouve Porque nem todo mundo Vai te dizer a verdade E você tem que Procurar as pessoas Que te dizem Justamente a verdade A coisa real ali Mas Eu aconselho a se preparar antes Mas Você acha que tem muita ilusão Atrás disso também De gente se ilude demais Com isso? Sim Sim Às vezes sim Às vezes Às vezes sim Mas é aquilo Cada caso é um caso Mas Mas Tentar É possível É possível Realizar o sonho Assim Você não pode ficar Naquela dúvida Será que É sim Mas existe Todas as barreiras Não é fácil Só tentar Eu queira tentar Mas existe Documentação Existe dinheiro De estadia Hotel É isso que eu quero dizer Para você Eu chego lá em Londres Daí tá Amanhã Quanto que é um hotel Chega assim Como é que Então Essa dificuldade Que eu quero dizer Para todo mundo Dirigir Pegar um monte Pegar um táxi Pegar um metrô Você morar Você ter roupa Para onde lavar sua roupa Tomar seu café Isso que eu quero falar Porque coragem O cara pode dizer Não Mas eu tenho coragem Eu quero ir lá Para Londres Quero ir para Roma Para Itália Coragem eu tenho O que mais que precisa Porque Você chegar num lugar Sem nenhum tipo De estrutura Sem conhecer ninguém Sem conhecer a língua Sem Conhecer nem onde Que fica Não sabe nem perguntar Onde é que fica Um banheiro Por favor Onde é que é o banheiro Onde que é uma estação De trem Onde que é um hotel Essa barreira aí Ela também Dificulta um pouco Para quem nunca Tem essa experiência Muito Bastante Bastante A pessoa Chegar num lugar Sem um pouco De orientação Realmente ela vai Vai sofrer um pouco Vai se perder Então Tem que prestar Tem discriminação também Tem Tem discriminação Com o serrer Com o serrer Tem discriminação Com quem tem documento Com quem não tem também Em relação a A pessoa Chega no país Chegou mais um Que já quer pegar Meu emprego Já quer Isso Já quer Aqui Mas Mas é aquilo Tem que insistir E se orientar Primeiro A questão de moradia Também tem que ter Um calção Sim Você estava me falando Que lá em Londres Parece que O aluguel é semanal Toda semana Tem no começo Ou você não está Bem estruturado Toda semana Você está Fazendo Sim Em muitos lugares É semanal Tem alguns lugares Que são quinzenais E mensais Até Só que a grande maioria É semanal E você tem que estar Preparado toda semana Para O seu aluguel Um dia Trabalhando também De preferência Recebendo por semana Trabalha-se muito Sim Trabalha-se muito E é uma cidade Muito estressante Onde é muita gente O metrô sempre lotado O ônibus sempre lotado Muita correria Muita correria E não é tão pontual E não é tão pontual Como o pessoal diz Vamos ver Uma cidade pontual Não Aqui na Suíça Eu acredito Já foi Mas a Suíça também Já foi Aqui Pelo que me informei Há 20 anos Atrás Isso aqui Era uma máquina Precisa Tudo era Exatamente Perfeito Hoje já Não está Assim 100% Então Tem muitas falhas Também Muita imigração E O que a gente fala É isso aí A pessoa Que nem Vocês estão vendo O Rafael Essa experiência dele Você tem que ter Todo um planejamento Você não pode Sair se atirando Que nem um louco Porque Você acaba Desistindo E uma coisa Não sei se você Concorda comigo Vamos ver se você Pensa na mesma coisa Uma coisa é você Querer ir para outro lugar Outro país E outra coisa É você querer ficar Sim Você concorda com isso? Sim, concordo Tem gente que vem Fica seis meses Não quer mais ficar não É É verdade É verdade Porque não se adapta bem Muito bem É esse o detalhe Às vezes você tem Toda essa vontade De ir para um outro país Para a Europa Para a Itália Para Milão França Canadá Que seja Aquele fogo de palha Mas daí você vai lá E fica um ano Você realmente Você quer ficar em outro país? Você realmente Você quer se adaptar? Você concorda comigo isso? Abrir mão de tudo O que você A estrutura que você tem Em um país Para viver no outro? Não, concordo plenamente Tem um período de adaptação Tem a saudade Dos parentes Dos amigos E aquela coisa que você E aquela coisa que você não vai encontrar Aqui não é igual ao Brasil Ninguém está nem ali para você O pessoal nem olha para você Não quer nem saber De nada É frio Não vai te cumprimentar Se não pegar Se não pegar confiança Em você primeiro Não vai te cumprimentar Não vai te dar informação Outra coisa Rafael Que a gente sempre está questionando O fato de Por exemplo A questão de adaptação Tem gente que acha que E mudar para um outro país É como mudar de São Paulo Para o Rio Ou do Rio para o Minas Tem diferença, né? Sim, bastante Muitas Tem gente que pensa Pô, mas você está aí Já faz tanto tempo Não fez nada Existe todo o perigo De adaptação, né? Sim Tem período da língua É o que eu sei De uma documentação Você tem que estar certo Com o país Porque, gente O que eu falo para vocês É o seguinte Aqui ninguém está preocupado Com você Ninguém te chamou para cá Você veio porque você quis Então se você vai Em uma panificadora Comprar pão Ninguém quer saber Se você não sabe Falar francês Ou inglês Ou italiano Você que veio para cá Então você tem que se adaptar Ao lugar É isso, mano? Então se você vai Atrás de Você tem que saber Pegar um trem Porque ninguém está nem aí Se você não sabe Pegar um trem Se você não sabe Falar francês Ou inglês Então Toda essa estrutura É que tem que ser pensada antes Não é impossível Eu fiz um vídeo Bem no começo Da Quando eu cheguei aqui Na Suíça Que eu falei Que tem gente Que está aí Em outros países Que acha que são Os deuses Poderosos Que só eles conseguem Que ninguém Nenhum outro brasileiro Consegue Eu volto a repetir E vou falar Que o Rafael Que fala Como é que é Qualquer um pode É só Os deuses Tem gente que está Não sei aonde Não quer ofender ninguém Com certeza Mas tem gente Que eles passam A imagem De que Nenhum Nenhum outro brasileiro Pode fazer isso Que só ele pode Só ele consegue O que você me diz Você que tem mais experiência E andar em outro país Não, não Isso Isso Não é Não é a realidade Isso Não Se você quer Você consegue A questão A questão Que eu sempre Volto a dizer A questão Mais importante Para você estar Circulando em outro país É A documentação A documentação Porque existe Você transitar Na clandestinidade E transitar Legal Porque a maior Barreira que você vai Enfrentar em qualquer Outro país É você estando legal nele O Rafael Tem passaporte italiano Então ele pode Rodar aí Em toda a Europa A gente tem Praticamente 70% De tudo A estrutura ele tem Então não adianta Você sair Como Que nem um louco Que você Sofrimento vai ser dobrado Se você não tiver Uma documentação Você consegue emprego É muito difícil É difícil É no negro Aí você arruma Um serviço Clandestinamente Aí o cara fala Não, não quero mais Não vou te pagar Você vai reclamar Para quem? Para a polícia Você está ilegal? Você vai perder O cara diz Que não quer mais Te pagar Se você não Cobrar no braço Lá se fosse Então tem esse detalhe Então a primeira coisa Você tem que Saber falar a língua Tem que ter A documentação legal Tem que ter Toda uma estrutura Ou se aventurar Que nem louco Não fie a cara Que se lasque tudo Se você não tem Muito nada a perder Tem gente daqui Que vem da Etiópia Vem da África Vem da Albânia São gente Que não tem mais O que perder Refugiado De países Que estão em guerra Estão se matando Tudo Então ele arrisca tudo Para ele Se ele vier para cá E ficar preso aqui Ele está no céu Aquilo vai ter uma cama Para dormir Um lugar para comer E ali no mar Está seguro Com a polícia Cuidando dele Do lado de fora Então tem gente Que vem lá do Nordeste De uma região pobre Às vezes Do Manal Maranhão Rio Grande Sei lá Qualquer lugar Mato Grosso O cara está lá Não tem nem o que comer Às vezes Está morrendo de fome Passando de sede Arrisca Vem para cá Vem na ilegalidade E fica aí Trabalhando na clandestinidade Em obra Arrebentando Arrancando o topo E dá nisso Então para ele Está de bom tamanho Se ele for preso Ou for deportado Ele fica aí Tanto faz Não tem muita coisa a perder Está em um país Onde está em guerra Está passando fome Então ele arrisca de tudo Concorda Rafael? Sim Com certeza Agora você estando legalizado Já tem um passo mais Por exemplo Se você tem Seu avô nasceu na Itália Ah meu avô Veio da Itália Chegou no Brasil Com sete anos Ou com oito anos É meu avô italiano Ou era alemão Ou é suíço Cara é muito fácil Você já tem O seu avô italiano É você correr atrás Da sua tidadania italiana Seu avô era italiano Até a segunda Ou seja Até a terceira geração Até a terceira geração Você pode conseguir A documentação italiana Seu passaporte Tem toda uma burocracia Você vai para cá Vai para lá Não vai para lá Não precisa falar melhor Não é? Sim Aí você corre atrás Mas até a terceira geração Se o seu bisavô Nasceu na Itália É italiano no papel No documento E você nasceu no Brasil Mas seu avô era italiano Então você tem um subnome lá Boscardin Sei lá o que for lá Você é descendente De um italiano Então tem todo um processo Mas você pode conseguir ali Seu passaporte italiano Então daí vai ficar mais fácil Daí depois você só tem que conseguir Um lugar para ficar Uma casa Um hotel E procurar sempre se ambientar Naquele lugar Da onde você tem a sua origem Por exemplo Aqui tem a Suíça e Italiana O pessoal fala italiano Se você tem descendência de alemão Você procura Um lugar onde você Se adapta melhor Ou um lugar Onde você possa falar Uma língua Que você consiga compreender E se estudar Fazer curso Estudar Estudar Para se adaptar E o que eu sempre aconselho Não é impossível É possível para qualquer pessoa Tem das duas formas Que eu já falei A forma como você pode se legalizar E também pode dar um tiro no escuro Fazer o que você quiser Só que não é aconselhável Porque você vai estar Como um fugitivo Está sempre com medo Fugindo E você não existe Você pode ser Preso Deportado Pode ir Qualquer coisa Você não tem assistência médica Você fica doente Você se ferra Você Alguém te dá um tapa na cara Você não pode se defender Porque você não tem documento Alguém Você é atropelado Você não tem direito a nada Porque você não existe E você estando legalizado Você tem já um amparo legal É isso ou não? Quer cumprimentar alguma coisa? Não Exatamente Eu queria falar Se você tem Tem direito A documentação Se prepare Que aí sim Você tem tudo Para dar certo Para vir legalizado Direitinho Passar o período de adaptação O período da língua E aí você com certeza Vai conseguir Mas não é pensando Que o cara com o passaporte Ele vai dormir dentro do passaporte Vai comer dentro do passaporte Não Ele não vai Tem cara que ele acha Que ele vai conseguir o passaporte Ele vai dormir dentro do passaporte Vai comer o passaporte Vai se lavar com o passaporte Vai lavar roupa com o passaporte Tem esse detalhe também Tem que ver bem Conseguir hotel O mínimo da língua Que você puder Já vir sabendo É básico É melhor É passagem Saber comprar passagem De trem Para se locomover De uma cidade A outra E teu É tal Tem uma reserva Se preferir Trazer uma reserva Porque sempre tem Contratempo Sempre tem uma emergência Se você vai precisar Usar alguma coisa Beleza Se despeça Fala o que você quiser De mim Da casa Da recepção Que você teve Comigo aqui E O que você Quer falar Dá um salve Para a galera Do canal Pessoal que gostou Do vídeo Achou legal Dá um curte No vídeo Se inscreva E vamos acompanhando Vamos acompanhar A saga do Rafael Um abraço Para todo mundo Bom Eu agradeço Ter conhecido o Jair É uma pessoa Muito gente boa Tem uma energia Boa Uma luz Obrigado Pessoal que tem Nos vídeos Ou muda É de creio É igual no vídeo É igual Os que nos vídeos Me recebeu aqui Muito bem Muito respeito E agradeço O contato Também Foi 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 legal Beleza galera Tá aí Mais uma saga Mais um parceiro Que a gente conheceu Dá um joinha No vídeo E curtei Vamos beleza Um abraço Galera Boa Tchau 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 Tchau